E aí gente, tudo certinho? Tudo beleza? Que bom, graças a Deus. Vamos lá, Elias Canaril Jaguar, Brasília, Distrito Federal, um abraço meu amigo. Adilson Franco, um abraço para Ribeirão Preto, abraço Ribeirão Preto. Canaril Ouro Verde, Jacareí, São Paulo, um abraço meu amigo. Valéria Goiânia Goiás, abração. Hoje quando eu cheguei aqui, hoje é domingo, cheguei aqui no 8 de março, opa, esqueci para tudo. Para todas as mulheres que estão inscritas aqui no meu canal, que assistem mesmo que não estão inscritas, às esposas, às filhas, de todos os amigos aqui no canal, Dia Internacional da Mulher. Um abraço gigantesco do tamanho do mundo para vocês, que realmente precisam ser muito valorizadas, tá? Um beijo enorme e gigante para todas vocês. Meu carinho, meu sincero carinho para vocês. Hoje eu cheguei aqui, aí o Everaldo Canaril Pajussara, de Maceió, alegou Alagoas. Não vamos atropelar, ligou para mim, a gente ficou conversando aqui mais de meia hora aí de Canário, de criação. Então, Everaldo Canaril Pajussara, falou que é duas quadras lá da praia. Um abração aí, meu amigo. Obrigado pelo carinho também. E hoje, não posso esquecer também, um abraço grande, apertado, o Arthur Henrique, está fazendo três aninhos de idade. É filho do Gilberto de Álvares Machado, São Paulo, meu amigo. Segundo ele, falou que o filho é um criador promissor, que por falta de incentivo, ele não vai ser um criador. Vai ser, sim, senhor, um grande criador. Valeu, Nego Cal. Um abraço aí, dá um abraço apertado aí no moleque. Fala que foi o criador santista, o Zé Carlos, que deu. Valeu? Beijo enorme no coração de todos vocês. Domingão, 8 de março, 15 horas e 15 minutos. O que um criador está fazendo num domingo, que não está em casa com a mulher ou com a família almoçando? Está fácil. Uma tesourinha. E aí, para quem estava falando, Ivomec Puruon. Então, eu sei que eu estou atrasado, eu já estou cortando as unhas dos canários. Já estou aproveitando, vendo a filhotada, arrancando pena de asa, arrancando pena de rabo. Já sabendo onde que estão os bichos, que me interessam, em que gaiola, em que voadeira estão. E para poder separar, assim, a gente já vai organizando a casa, né? Então, quem não fez, aproveita, desculpa gente, aproveita, que está na hora. E eu vou dizer que já está atrasado, hein gente? Então, não deixa para depois o que se pode fazer hoje. Um outro assunto que eu ia comentar com vocês. Eu, dos bichos lá, vou ver se eu pego os bichos lá do tratamento do iodo e do tratamento com a rifomicina. Eu vou falar para vocês que como lá o iodo eu paro hoje, que é domingo, com duas semanas. E a rifomicina aqui hoje, com uma semana, eu vou falar para vocês que, na minha opinião, o tratamento com a rifomicina, ele se demonstrou mais eficiente do que o iodo. E explico o porquê. O iodo acabou dando muito mais trabalho, já visto que eu tenho que ficar trocando água, todo dia, e ainda passando nos bichos. Então, Pô, será na garganta, gente. Então, eu estava fazendo duas coisas, e ainda tendo obrigação de trocar água todo dia. A rifocina aqui, eu só borrifei nas canárias e largava ela aí dentro das voadeiras. E quando eu peguei uma canária de cada voadeira e coloquei uma do lado da outra, a rifocina, com metade do tempo, ou seja, uma semana, Desculpa, gente, vai ficar difícil hoje. A rifocina já apresenta, em uma semana, o mesmo resultado que o iodo em duas semanas. Sendo que eu não tenho o trabalho de ficar trocando água. Então, os dois, eles dão certo. Agora é assim, com duas semanas de iodo, Para quem acha, para quem ouviu, Que em uma semana, dez dias, ia voltar todas as penas na região, Na nanina, não. Hoje faz duas semanas, Realmente estourou bastante cartucho, Mas não completou a região. E uma das feminhas que eu estava fazendo tratamento, Há uns três dias atrás, ela morreu. Aquela que, lembra que eu tenho um vídeo que ela não tinha apresentado melhora nenhuma? Essa canária faz uns três dias que ela morreu. Então, na minha opinião, Quem quiser fazer, faça o que quiser. Até ontem eu também estava aí no YouTube vendo, Um outro rapaz, que eu não vou lembrar o nome, Estava com um canário branco, Estava todo pintado de azul, Que é a violeta angenciana. E o rapaz mostrou o canário dele lá, Todo manchado em volta do pescoço, Mas falando que já tinha enchido de imediato. Não precisou esperar a muda. É isso que eu quero, Estou fazendo o teste, Para saber qual medicamento, Que já enche, Rapidamente, As penas, Ou se eu tenho que aguardar, O final da muda, Ou a próxima muda, Para poder encher. Porque muitas vezes, Você está com um canário assim, Alguém vem te visitar no criador, Você está precisando de dinheiro, Quer vender algum canário, Quando o pessoal olhar, Como é que você fica? Então, de repente, Um tratamento que seja, Rápido, Eficiente, É isso que eu estou procurando, E estou tentando passar, Para vocês aí do lado. A outra coisa também, Lembra que eu falei para vocês, Que eu tinha dado, Estrusada ontem, E ia precisar dar, A farinhada seca. E ontem vocês viram, Que eu saí daqui, Com o pote todo cheio, De estrusada. Tem uns que acabaram, Tem outros que estão pela metade, Tem outros que está ali, Com 80%, Mas hoje eu coloquei, Farinhada úmida, Naquele esquema também, Colocando sementes, E os caras estão atacando lá. Porém, Porém, Eu provavelmente, Daqui a pouco terminando o vídeo, Eu já vou colocar, Farinhada seca, No pote para eles, Porque eu tenho certeza, Que a farinhada úmida, Vai acabar, O que tem ali, De estrusada, É pouco, E aí, Quando eu chegar, Amanhã de manhã, Os caras, Vai estar tudo ali, Na grade, Desesperado, Atrás de comida. Então, Eu já vou colocar, O pote de farinhada seca, E amanhã, Amanhã, Não tem farinhada úmida, Para eles. Então, Eles vão ficar com o que? Para finalizar a estrusada, E vão ter que comer, A farinhada seca. Beleza? É nesse outro teste, Que eu estou fazendo também, Já pensando, Que eu falei para vocês, De repente, Se precisa de algum, Tipo de medicamento, Alguma coisa, Num pássaro, Eu também, Já estou com eles preparados. E outra coisa, Gente, Muito cuidado, Não é porque um pássaro, Ou dois, Ou três, Ou dez, Apresentou algum problema, Que até você não identificou qual é, Não vá saindo, No desespero, E fazendo tratamento para todo mundo. Se o pássaro não está doente, Para que que tu vai dar remédio? Tu, Tu não está com dor de cabeça, Para que que tu vai tomar um, Um dorio, Um dor flex, Um remédio para dor de cabeça? Se é teu vizinho, Que está com dor de cabeça, Quem tem que ser medicado, É ele, Não é você, Pense nesse jeito, Não fiquem, Procurando pelo em ovo, Que não existe, Não fique abatendo o desespero, Por isso que eu já fiz aquele vídeo, E falei, Prevenir, É melhor do que remediar, E quando eu falo, Eu provo, Então eu já estou aqui, Prevenindo algumas coisas, Para no futuro, Os pássaros já está, Mais inteiro, É isso que eu estou passando, Meu dia a dia para vocês, Beleza? Ah, E também, Já instalei em alguns, Os bebedouros, Os bichos já estão pegando, De boa também, Já para facilitar, Mais uma coisa, Menos um serviço, Que é trocar água, Apesar que eu não tenho, Bebedouro suficiente, Para todo mundo, E é lógico, Que eu não vou, É conseguir fazer tudo, Né? Aqueles 40 minutos, Que eu gasto, Para trocar água, Mas com certeza, Se eu diminuir, Para uns 20, São mais 20 minutos, Que conforme for, É o serviço, Que eu vou entrar, Com 20, 30 minutos a mais, De corte de unha, E aplicação, De vomec, E amanhã, Se ligaram? Se eu já falei, Que eu já boto, Farinhada seca, E eu não vou, Botar farinhada úmida, A hora e meia, Que eu perderia, Para dar farinhada úmida, Eu tenho, Para fazer outra coisa, Seja trocar um jornal, Seja enxaguar, Aqueles potes, Todo que eu tirei, De alpiste, Então aqui, Feito dona de casa, Todo dia, Se procurar, A gente arranja, Valeu? Vou dar uma mostradinha rápida, Então aqui, A estrusada, Nesses aqui do pote, Ainda tem bastante, Mas, Tem ainda bastante, Farinhada úmida, Então vai sobrar, Mas quando chegar, Aqui amanhã, Se eu não botar, Farinhada seca, É bem provável, Que vai faltar comida, Para esses caras, As menina gulosa, Lá com milona, Olha lá, Eu já tomei, A atitude de, Botar dois potes, Dobrei a comida delas, Né? E mais um aqui, Olha aí de novo, Cadê a estrusada? Acabou, Se eu não botar, Farinhada seca, Para as gulosas aqui, Olha aí, Olha a situação, Já acabou, Aqui a de baixo, Comeu praticamente, Metade só, A outra aqui, Olha, Acabou também, Então se eu não, Tomar cuidado, Olha, Se eu não, Botar alguma coisa, Para esses bichos, Olha aí, Os caras, Olha, Olha, Então vocês veem, Que um bicho, Come mais do que o outro, Mesmo, Que eu falei para vocês, Olha aí, Já coloquei aqui, Olha aí, Que beleza bacana, Que fez, Olha o que eu falei, Para vocês, Olha lá, O bebedouro, Minha mangueira, Era menor, Peguei a tripa, A tripa de mico, Olha, Eu marco assim, Dois dedos, Está vendo? Dois centímetros, Três centímetros, Mais ou menos, Aí metade, Entra aqui, E a outra metade, Entra aqui, Olha, E pode ver, Que não tem, Vazamento, Isso aqui é, E olha, Se não tomar cuidado, Tentar mostrar aqui, Olha, Tem bastante água, Aqui para os bichinhos, E o meu sistema, O sorvete, Dois litros de água, Então vai dar, Em média, De quinhentos ml, Meio litro de água, Para cada voadeira, O que eu tinha, Era trezentos, Então praticamente, Eu dobrei, A minha quantidade, De, De água, Para os bichos, E repara, Que também, Agora, É um lá, Um cá, Olha, Dois lá, Um cá, Olha lá, Então praticamente, Eu também, Dobrei a quantidade, De farinhada seca, Para não tomar, Um susto aqui, Na, Na falta, Da, Da, Estrusada, Então aqui também, Já coloquei aqui, Que eu não sei, Se está, Parecendo um gotejamento, Não sei, Se é por aqui, Ou, Por aqui, Está vendo, Então, Os bichinhos, Pegaram de boa, Olha lá, Aqui tem, Uma gotinha, Essa molinha aqui, Gente, Para poder, Colocar aqui, E aqui, Rapaz, Isso dá, Um trabalho, Que, Ai, 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 Podiam ter feito, Uma coisinha, Mais, Mais, Simples, Para facilitar, A vida, Da gente, Ah, Quem viu ontem, E comentou comigo, Pessoa observadora, No vídeo de ontem, Abaixo do número 14, Tem uma fêmea, Ainda chocando lá, Está vendo, Ai, O rapaz, Ai, O amigo, Viu que, Tinha um, Um pássaro, Alimentando, Olha lá, Alimentando, Só que aqui, É uma voadeira, De fêmea, Então, Era uma fêmea, Alimentando, A outra fêmea, Não era macho, Alimentando fêmea, Eram duas fêmeas, Uma fêmea, Alimentando outra, Deixa eu pousar aqui, Deixa eu tentar, Rapidinho, Pegar uma das canárias, Para vocês, Dar uma olhada, Vamos esperar, Que dê certo aqui, Vamos ver, Se dá certo, Para quem lembra, Lá da, Da nossa amiguinha, Olha lá, Essa é com tratamento, Com iodo, Gente, Na água, E uso tópico, Ó, Pode ver aqui, Ó, Que vocês, Conseguem ver, Ó, Olha, Como já nasceu, Ó, E, 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 Tá vindo, Tá vendo, Então, Essa aqui, Usou, No local, Ó, E, Recebeu, Na água, Tá vendo, Esse é o resultado, Com iodo, Vou dar pausa, Essa aqui, Agora, Essa agora, É com, Aqui era com, Sete gotas, Gente, Ó, Aquela lá, Focou direitinho, Essa já não quer focar, Tá vendo, Continua ainda, Olha, É a distância, Tem que dar quase um palmo do celular, Eles podem ver com sete gotas, Já também tem um monte de, De cartuchinho, Vindo, Olha, Ó, Tem um monte de cartuchinho, Vindo aqui também, Cabeça também, Então, Essa é com sete gotas, E também na água, E, Essa aqui, É a que foi tratada, Com a rifomicina, Borrifada, Que era a piorzinha, De todas, Vocês vêem, Que já vem, Uns cartuchinho, Pequenininho, Mas já está vindo, Não está filmando direito, Mas para mim, Eita, Que eu estou por aqui, Dá para ver nitidamente aqui, Umas penujinhas, Uns canhãozinhos, Branco, Vindo, Aqui em volta, Da, Cabecinha dela, Da, Pausa, Então, Só para dar um feedback, Para vocês, Falar, Eu, Eu, Se for para fazer um tratamento, A minha opção, É pela rifocina, E a rifamicina, Então, Dá muito menos trabalho, Dá uma borrifada, E soltar a canária, Aí, Do que ter a preocupação, De ficar, Trocando água, Toda vez, As vezes, Você não pode, Por algum motivo, Vai se atropelar, Agora, Se tivesse com um bebedouro, Automático, Que nem, Você ia ter que desconectar, Para dar um pote, De água, Separado, Para aquele, Não, 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 Vamos fazer o que é mais fácil, Para a gente, Porque isso aqui, Dá muito trabalho, Valeu gente, Bom final de semana, Bom descanso, Boa segunda-feira, Boa entrada de semana, Para todos nós, Fiquem com Deus, Tchau, Até a próxima, Tchau, Tchau,